Chegou a Serafina no servidor chinês e nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês os eventos que tivemos no servidor chinês Lembrando que nessa saga de vídeos do servidor chinês referente a Serafina Eu já postei ontem um vídeo de sumos, né, que eu não incluí os eventos porque o vídeo de sumos ficou muito longo E também teve um vídeo de PVP da Serafina que, ó, delícia, ela tá assim, delícia Se vocês não viram, eu vou deixar os dois vídeos aí nos cards pra vocês darem uma conferida, tá? Agora vamos conferir o que que tem de eventos no servidor chinês, o que que tem de novidades Talvez alguma dessas novidades podem ser recicladas, né, lá pro servidor global também, ok? O primeiro banner é das 10 sumos gratuito, pra quem viu o vídeo ontem de sumos já viu, né, esse evento rolando Temos o evento do banner da... da skin, né, da Serafina, que é Pichuín E tem isso daqui e... é aquilo ali, eu não sei o que que é Isso daqui é novidade porque tem... 20 minutos que eu entrei no servidor chinês e não tinha isso daqui O que que é esse personagem? É o Poseidon? Deixa eu traduzir aqui É, o jogo para celular, sei que sei, desejo a todos vocês um feliz ano novo Desejo a todos um ano novo cheio de entusiasmo, energia europeia Ah, eu não sei o que que seria energia europeia, mas eu adorei esse banner Então deixa eu tirar um printzinho aqui, bonito, né, pra gente colocar como capinha de vídeo Porque é mais um shib, e pra quem tá ligado, eu amo esse shibzinho aqui Mas é o Julia? Eu tô achando que é o Julia, né, do Poseidon Temos aqui o banner de Serafina, ao contrário do global, os banners do servidor chinês são 5 dias Como é banner dobrado, é XSS, então que 5 dias vai para 10 dias E é isso, tá galera? Então, temos esse evento aqui, do ficar logado, 1, 2 horas você vai ganhando algumas recompensas Então as recompensas que eu vou ganhar vai ser essas aqui Primeira Vamos ver a segunda, primeira 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos Evento por muito tempo não vem, só que no global não é tão legal assim Tipo assim, baú de tesouro do santuário É bem raro aparecer assim Novamente, ó, veio o cupom, ainda melhorando O próximo aqui é daqui 21 minutos logado Eu já consigo mais uma recompensa também Aqui no chinês Ah, tem os meus sumos ainda Enfim Vamos lá então na aba aqui Deixa eu ver se tem alguma aba diferente Temos o Hypnos platinado Gente, eles dão o Wiki até hoje Pelo menos isso no global já deu uma melhorada Lembrando que segunda-feira eu acho que vai ter esse campeonato aqui, tá? Fica ligado No vídeo de segunda, se eu lembrar Eu devo falar Ah, tem um campeonato aí, gente Vamos ver aqui Ah, tem esse negócio aqui, ó Um Doku Shib Nó delicinha aqui Esse Shib do Doku também Deixa eu tirar um printzinho aqui Pra gente colocar aí Como imagem de algum vídeo Mas adorei esse Doku Aqui é tipo se você clica E ele vai na onde tem os eventos, saca? Ah, vamos ver aqui Ah, é tipo um atalho E é isso Então o primeiro evento aqui É o Skin Flip Do... Da Serafina Lembrando, galera Já saiu o spoiler da próxima semana Se eu lembrar eu vou deixar o vídeo também Eu falando o spoiler da próxima semana E tal E algumas novidades do chinês Que rolou aí Na quarta-feira Ou quinta-feira No Global Pelo banner Que vazou do evento Da Skin da Serafina Ela vai vir como Caça ao Tesouro Só pra vocês verem Como é a dinâmica Que é diferente do Global Para o chinês Porque são empresas diferentes Que administram, tá? Atencente, ó Lancei aqui a Skin da... Da Serafina Toma aí Aí vocês se viram como vocês vão lançar Vocês que lançam do jeito que vocês quiserem Eu só produzo O conteúdo E vocês distribuem Da forma que desejar Atencente cria E a Sera... E a GTA Arcade Distribui No caso a Skin da Serafina Do jeito que eles desejam, né? Então tem a GTA Arcade Global E... Chinês Que é diferente Veio nada Vamos ver se a gente pega um buquê Isso aqui merece até um print também Primeira vez Na minha conta secundária Na minha conta principal E na minha conta do chinês Primeira vez Que eu pego Uma skin Na skin flip E foi no servidor chinês Ai, que ódio No servidor chinês É isso Eu tenho a skin Ai, que triste Ai, que triste Então eu vou ver Qual que é o próximo evento aqui Aqui é só alguma coisa De calendário e tal Ou é coisa de peitinho É coisa de peitinho Cliquei ali Da coisa de peitinho Então vamos ver Qual que é o próximo evento aqui Que nós teremos Nossa, eu tô indignado, galera Tô indignado Que veio a skin flip Aqui é a dos 10 diários Né? Que a gente tem aqui Temos aqui, então A roda da infortunia Que está previsto Né? De acordo com o vazamento Que teremos Então vamos lá Eu acho que a roda da infortunia Sempre vem Com Com banner inédito, né? Aqui nós temos A boss serafina Não tem como fazer A boss serafina Mas eu já postei No vídeo de vazamentos Do próximo Do próximo Da próxima semana Tem eu enfrentando A boss serafina Então Quem não viu Dá uma colada lá também Pra vocês verem Que talvez Algum dia Ela possa aparecer Não saiu esse evento No vazamento No vazamento, tá? Então ali é Pitchuin Aquele outro evento Aqui É o evento Do ficar clicando Pro login 5 minutos 15 minutos Meia hora Uma hora E duas horas Aqui eles falam Quais são as recompensas Mas Tá em chinês Né? Mas tem as recompensas Aqui, ó Continuando Pra evitar Spoiler De quantos tiros Que eu dei Na serafina E se eu conseguir Ela ou não Não vamos deixar Aqui Mas tem o evento Da restituição Da serafina Beleza Temos aqui O modo história Dela Então vamos conferir O modo história Dela nessa gameplay Vamos lá Eu já vi Uma imagem Que parece o Degel No No evento Da serafina Eu só li O que que tem Na história Que o Degel Que tá com a skin Do camus Aqui, né? Que tá como camus Não tem imagem própria Só que aqui A imagem Nossa, o Degel Só tá muito estiloso Pera aí Esse aqui Eu vou ter que fazer Uma PNG Desse Degel Também aqui, né? Então Vamos ver Se eu vou acertar O que que acontece O Degel Ele vai tentar Fazer alguma parceria Com o Poseidon Mas se o Poseidon Não tá vivo Alguma coisa assim E aí ele vê A serafina E o ouro e calco Que tá o poder Do Poseidon Aqui, tá? Aparece o Uniri Também Que é o O irmão da Serafina E também O Deagão Marinho Então Eu disse No No vídeo de Asmita Degel Ou o Uniri Que eu não sei se fala Que é o Uniri Mas vou falar Que é o Uniri Eles viriam Aquelas imagens Como se fosse O modo história Da Serafina E realmente É o modo história Da Serafina E não é E o que sobrou É pra ver se vai ser O Asmita mesmo Ou o Shun de Virgem Que eu tenho menos Expectativa Que seja o Shun de Virgem Então aqui Eu não lembro O que o Uniri fala Porque eu não li a história dele Lá no site Fandom CDZ Mas eu lembro Que ele está querendo Usar ela Pra alguma coisa Pra fins Podemos dizer assim Particulares E Quando você ignora Outras pessoas Excêntricos Para fins Excêntricos Só pensando Nele também Aí o Dejel Que era amigo Dos dois Na infância Fica revoltado Se eu não me engano Com o discurso Do Dragão Marinho Aqui E aí Eles vão Pra uma batalha Se eu não me engano Então vamos ver aqui Eu acho que ele explica A história dele Olha o Uniri Já tem até Imagem própria Será que ele vai Em breve Ter uma versão dele Porque o Dejel Ainda está com a skin Do Camus Aí apareceu A Marechal E era pra aparecer O Radamanx Aqui Eu não tenho certeza Ou o Radamanx Está brigando Com o Cardia Neste momento Porque aqui É a parte Do Dejel E do Cardia Aí ela quebra E aí O poder do Poseidon Vai pra Seraphina E aí A Seraphina Recebe a escama Do Poseidon E aí ela começa A destruir tudo E o Dejel Vai e congela O Atlantis Inteiro Para salvar o mundo Porque eu acho que A Seraphina Ia destruir o mundo Com o Com o tsunami Não sei É um resumo Assim Que eu me lembro De leitura Mas Que eu também Não tenho certeza Que está tudo certo Mas recomendo vocês A lerem Algum resumo Ou o mangá Né gente Mas é isso Então deixa Eu esquipar Essa luta Aqui Para a gente Ver o restante Da história Mais tosco Porque a Seraphina Não tem Nem barra Aqui Né Então assim Vai vir mais um Mais um modo história Bugado Né Porque o Iolus Veio como o último Ai ai Na hora que Ele congela tudo E sacrifica O Dejel Acho que é esse momento Lembrando que não existe anime Então o mais próximo De anime Que nós teremos Desse momento É aqui O modo história Do 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 Sangsei Awakening Né Apareceu aqui A PNG Da Serafina Nossa Eu quero essa PNG Também Quero PNG De todo mundo Quero PNG De todo mundo Musiquinha boa Suspense E aqui Já acho que Desenho Do mangá Quando eles Deram criança Talvez Né E aí Os três falecem É triste Né É triste TDZ É uma história É uma história triste Né Principalmente O O Lost Canvas Que é Meio depressivo Né O Lost Canvas Ah Esse aqui é Evento de Sumos Que eu não sei jogar ainda E tenho preguiça de aprender também Estamos com o aniversário do Camus Que estava usando uma skin de Dejel Ali Né E esse aí foram os eventos Então Do Do servidor chines Beleza Eu não falei Né Pra quem não viu o vídeo de Sumos Mas eu já apresentei Que esse aqui É a nova cena Que nós tivemos De Evento de login De Compartilhamento Diário E a última recompensa É Essa Essa cena O evento já acabou Beleza Mas A cena ficou aqui Tá uma música diferente Uma música meio RPG Zinho Sabe Quando você tá Numa Numa Sei lá Numa cidade Eu explorando O mundo Uma floresta Eu gostei da música Uma música Embora seja Um pouquinho de sono Mais vida segue E é isso galera Esse aí foram todos os eventos Do servidor chinês Tá E Vou deixar nos cards Como já disse pra vocês Os vídeos de Sumos Da Serafina O vídeo De PVP Da Serafina E também O vídeo Do Thanatos Nos duelos sagrados Também E eu não lembro Se tinha algum outro vídeo Pra Que eu tinha falado nos cards Vou deixar aí também Tá certo Então vou ficando por aqui Comenta aí O que você achou Dos eventos Ah Era o vídeo Do spoiler Da próxima atualização Tá certo Esse aí é o outro vídeo Que tem aí Que eu falei Que ia deixar Nos cargos Os eventos foram legais Esperava um pouquinho mais Eu ainda acho Que a próxima semana Vai vir eventos Mais OP Porque Semana que vem É o aniversário De O ano novo chinês Né Então Tenho boas expectativas Que Semana que vem Possa vir Ainda mais eventos E vamos ver Se No global Eles vão fazer Também Alguma coisa Referente ao ano novo Chinês Também Vou ficando por aqui E nos vemos No próximo vídeo Valeu E fui Tchau